Foram presos pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, ADEF de Rondonópolis, Nedenir de Souza Gama, de 33 anos, e também o Devanir Francisco Barbosa, de 38 anos. A situação é o seguinte, o Nedenir é acusado de participar de um roubo na região da Vila Bueno há cerca de quatro semanas. Aí os investigadores chegaram na casa dele, no bairro Jardins Reis, e encontraram lá a comercialização de entorpecentes. Mas quem vai explicar melhor para a gente toda a situação é o investigador aqui da DERC. O investigador, qual seria a participação de cada um nesses casos? O Nedenir, a princípio, estaria envolvido só no roubo? Exatamente, Kalinka. Aproximadamente quatro semanas atrás, houve esse roubo ali na região da Vila Bueno. E naquele momento ali, a polícia militar fez um cerco, mas o Nedenir conseguiu fugir. Então, mediante os indícios que a gente tinha contra ele, nós representamos pela prisão preventiva dele. E assim que saiu esse mandato, nós passamos a fazer diligência no intuito de localizar ele. Semana passada, a gente conseguiu a localização do Nedenir, ali na região entre a Vila Marajó e o Jardim Reis. E automaticamente a gente teve a informação de que ali onde ele estava ficando, funcionava uma boca de fumo e que ele estaria vendendo droga. Hoje pela manhã, nós adentramos a esta casa, encontramos o Nedenir com esse revólver calibre 38 na cintura. Assim que foi dado voz de prisão, ele se entregou, entregou a arma. E ao fazer uma revista na casa, foi localizado esse tablete de maconha, mais essa quantidade de peteca ali de pasta base e maconha também. E mais essa quantidade de dinheiro. E o que chama a atenção da gente é a quantidade de sacola picotada. A gente costuma dizer que a gente mede o movimento da boca pela quantidade de sacola picada. A gente percebe então que ali tinha uma movimentação bastante grande. Realmente a movimentação ali estava forte e o que a gente pesquisou ali no bairro, realmente ali estava funcionando a boca de fumo a todo vapor. Então no caso do Devanir, ele é acusado de associação também de tráfico e também corrupção de menores. Exatamente. Na casa, junto com o Nedenir, morava o Devanir. Se você mora na casa, você responde pelo que é localizado em sua casa. Então, automaticamente o Nedenir vai responder por roubo, por tráfico de drogas, corrupção de menor e associação para o tráfico. O Devanir, por associação ao tráfico, tráfico e corrupção de menor. Corrupção de menor, porque lembrando que na casa tinha um menor de apenas 14 anos. Exatamente. E o que a gente apurou, esse menor era quem, na parte da noite, era quem vendia ali na porta os entorpecentes. O vulgo aviãozinho. Exatamente. Exatamente.